Na tarde desta quarta-feira, um encontro com profissionais da saúde foi realizado no auditório da UEMA, em Santo Inês. Médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, coordenadores e gerentes de unidades básicas participaram do planejamento de ações para o ano de 2024. Nós estamos reunindo todas as equipes de saúde da família, as 35 equipes, médicos, enfermeiros, gerentes das UBS, para a gente estar traçando o nosso planejamento para 2024 com relação ao cumprimento de todas as metas. E também para apresentar o plano de contingência das arboviroses de 2024, nota técnica com os fluxogramas atualizados. Então é uma reunião de alinhamento com as equipes para nossas ações do ano de 2024. Em destaque, estava a atenção redobrada para as arboviroses, que são as doenças da dengue, da zika vírus e da chikungunya. Diversas orientações foram repassadas sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos profissionais da saúde no município em caso de pacientes com suspeita das doenças. Nós estamos vivendo um período de aumento de casos, tanto de dengue como chikungunya e zika, não só no Maranhão, mas também no Brasil, a nível de Brasil. Então, Maranhão, nós temos um clima quente, é um clima tropical quente. Quando aumenta esse nível de chuvas, consequentemente aumenta esses casos, tanto de suspeito de dengue como chikungunya e zika, que são as arboviroses, que a gente chama. Então é um período que a gente tem que redobrar as ações. A gente faz as ações, planeja durante todo o ano. Mas esse período é um pouco preocupante porque é onde ocorre um aumento dos casos suspeitos. De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica do município de Santa Inês, já foram confirmados só este ano quatro casos de dengue e ainda cinco de chikungunya. Mas a preocupação das autoridades em saúde aqui do município é quanto aos casos de zika vírus. Já foram dez confirmados nestes dois primeiros meses do ano de 2024. Principalmente com relação à zika, que nós tivemos ano passado, durante o ano todo, 13 casos confirmados de zika. E esse ano, até ontem, nós tivemos já dez casos confirmados de zika, chikungunya e dengue também. A gente ainda tem alguns exames pendentes, mas também temos casos confirmados. Então é para se redobrar as ações. Nós estamos com a equipe de endemia fazendo ações nos bairros, borrifação, mas a gente também precisa do apoio da população e da colaboração. O ciclo de vida do mosquito vai até sete dias, então semanalmente, cada morador fazendo a sua parte de fiscalização do seu quintal, de estar monitorando e estar supervisionando, já vai nos ajudar a quebrar esse ciclo, certo? Para que a gente possa evitar que muitas pessoas adoeçam ao mesmo tempo. Socorro Oliveira, coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Santa Inês, explica qual procedimento deve ser feito caso alguém estiver com suspeita das doenças. Qualquer sintoma de febre, dor no corpo, dor nos olhos, vômito, diarreia, procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para passar pela consulta médica. O médico vai avaliar e vai estar solicitando essa sorologia. A sorologia é feita no setor de Vigilância, no Djalma Marques, e o paciente tem que estar com cinco dias ou mais de sintomas para estar indo realizar esse exame. Nosso laboratório de referência é o LACEN, São Luís, nós não temos teste rápido para dengue. Então, essas amostras, elas são enviadas semanalmente para São Luís, durante todos os dias da semana, quando a gente tem o quantitativo, a gente envia. Os resultados não estão demorando e máximo uma semana a gente já está liberando esses resultados.